Olha do seu lado A igreja se aquece Todos se estremecem diante do varão É o varão de fogo Que chegou agora Se quiser receber, eu sou o que eu vou dizer Abra a boca e dê glória Onde ele passeia, tem braças acesas Meu Deus, que beleza, posso contemplar É glória subindo, é crente chorando É anjos voando pra lá e pra cá É poder, é graça, é fogo, é unção Na congregação onde estamos aqui Quem estava triste já pode sorrir Quem nunca sentiu já começou Sentir que demônios por terra vai ter que cair Pois o Filho de Deus está presente aqui Vai queimar agora Toda a enfermidade, inveja, distinção Dois, desesperos, crises e aflições Toda maldição hoje vai embora Vai queimar agora A glória subiu e o fogo já desceu Você já pediu e Deus já respondeu E quem crê no plano e na obra de Deus Levante as mãos e receba a vitória É glória que desce, é graça que envolve E é anjos que sobe levando o perdido Deus está mandando os anjos de volta E sua resposta já está resolvido Em glória no templo todos estão vendo O fogo descendo em cima do altar Quem estiver calado vai glorificar Toda a enfermidade não vai suportar E o Espírito Santo hoje vai batizar Pois a glória de Deus aqui presente está Vai queimar agora Toda a enfermidade, inveja, distinção Dois, desesperos, crises e aflições Toda maldição hoje vai embora Vai queimar agora A glória subiu e o fogo já desceu Você já pediu e Deus já respondeu E quem crê na obra que Deus exerceu Levante as mãos e receba a vitória Tchau, tchau, tchau O que é isso?